Eita pessoal, Luísa Sonza veio pra causar com esse clipe dela E meio a tantos morando que arremete a outra coisa, né? A S, né? E muito, né? Muitas pessoas já estão falando em pactos, né? Pactos profundos e etc, etc. Eu vou dar e colocar a minha opinião O que arremete aqui, sim, realmente são pactos, alianças feitas para enriquecer mais ainda e a fama não cair Mas uma coisa, sim, eu digo pra vocês que a orgia, a libertinagem e a pros, né? Está nua escrachada, também traz, sim, muitos simbolismos, né? Essa situação, né? Mexe com o oculto, mexe com o profundo E realmente é muito forte a simbologia dessa situação Ela fala umas frases que diz assim Praga da Balenciaga Gente, ela já tá dizendo tudo Então eu vou conversar um novo Eu tô tecido E tô tecido Se eugun é s Se eu tô tecido Obrigado.